Aê DJ Juninho, solta esse ponto cachorro Nós passa em B&A do AXT Você para e repara pra ver E fica sem entender Nós passa em B&A do AXT Você para e repara pra ver E fica sem entender Eu tô solteiro sim Mas sozinho nunca Ela se entrega fácil Se eu levo ela na garupa Se eu puxar no grau Então se segura Se eu puxar no grau Então se segura amor Só os amigos passam mal Minha exuta Só os amigos passam mal Minha exuta Novinha perde a conduta Novinha perde a conduta Quer subir na meota Só pra empenar a bunda Novinha perde a conduta Novinha perde a conduta Quer subir na meota Me chamam todo dia várias loiras diferentes Me chamam todo dia várias pretas diferentes Já quer sentar em cima, consequentemente Já quer subir em cima, consequentemente Me chamam todo dia várias ruivas diferentes Me chamam todo dia várias morena diferentes Já quer sentar em cima, vai, consequentemente Já quer subir em cima, consequentemente Sabe por que, Jejuninho? Nós passa em meia, ando faz estreia Você para e para pra ver E fica sem entender Nós passa em meia, ando faz estreia Você para e para pra ver E fica sem entender